Tá começando a gravação, eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula de hoje. Só um minutinho. Tá começando. Tá começando. Oi, já vai. Relaxa aí. Essas coisas acontecem. Então, gente, vejam só. Nós vamos estudar sobre indicadores econômicos. Tá bom? Tá bom. É... Sarah. Sarah tá aí? Sarah, sétimo lado. Você tá com o livro? Você pode ler aí o começo da página 58, como vivem os brasileiros, por favor. Tá bom. Como vivem os brasileiros? Se um estrangeiro perguntasse a você como é a qualidade de vida da população brasileira, qual seria a sua resposta? O território do Brasil é bastante extenso. Por isso, o que você vê em seus lugares de vivência talvez não sirva como parâmetro para todo o país. Como podemos, então, saber quais são os aspectos de nossa sociedade que precisam de atenção? Continuem, por favor. Continuem, por favor. Especificamente infantil e de alfabetismo. Há também os indicadores econômicos, como o de renda per capita. Alguns desses conceitos você já conhece. Outros são novos. E é preciso entendê-los para avaliar melhor a qualidade de vida da sociedade brasileira. Então, vejam só, né? Esses indicadores socioeconômicos, eles são importantes, né? Porque, como a Sara leu aí no começo, né? Eles indicam como é a qualidade de vida de um lugar, tá bom? Esses indicadores socioeconômicos. E existem dois tipos de indicadores. Tem os indicadores sociais, né? Que tem a ver com a sociedade. Eles indicam como... Voltei, viu, Tio? ...como a sociedade, tá bom? Aqueles sociais. E tem os indicadores econômicos, que mostram como é a economia de um lugar, né? Se um país, ele é desenvolvido ou não. Então, são duas coisas diferentes, né? Dois tipos de indicadores, que retratam como está a qualidade de vida da população de um determinado lugar. Os indicadores sociais mostram como é a sociedade, e os indicadores econômicos mostram como é a economia, né? E aí mostrou, nos mostra aí alguns tipos, quais são esses indicadores, né? E a gente vai ver aqui agora, vou... Partilhar aqui a tela com vocês. Primeiro, a gente vai ver os indicadores sociais, o que cada um indica. O deputador tá meio lento, mas... O deputador tá meio lento, mas... Oi, tio? Oi. Tem um negócio aparecendo branco? Hum? Tem um negócio aparecendo um bolinho branco, assim, vou me gravar. É porque eu estou gravando a aula Ah, porque ele está gravando a aula Vejam só Aqui nós temos alguns indicadores Certo? Sociais Esses indicadores servem para saber como é Como são as características da sociedade Bom? Então nós vemos aí, expectativa de vida Então o que é expectativa de vida? Como diz aí o nosso Nosso quadrado aí Expectativa de vida é quantos anos Espera-se que os recém-nascidos vivam Em média Levando em conta o padrão de vida da população Então se a expectativa de vida de um país Ela é alta Significa que A saúde, o sistema de saúde Sistema médico Sistema sanitário Daquele país É bom Agora se a expectativa de vida é baixa Significa que aquele país sofre muito na questão de saúde Por exemplo, os pais africanos A maioria dos pais africanos tem a expectativa de vida baixa De 50 anos 45 Entre 45 e 50 anos Aqui no Brasil a expectativa de vida é média Está em torno de 75 anos Isso não significa que todo mundo vai viver até 75 anos Certo? Essa é uma expectativa De quanto a pessoa pode viver Naquele padrão de vida que o país oferece Tem países que a expectativa de vida está chegando aos 90 anos Por exemplo, no Japão Alguns países da Europa A expectativa de vida já está chegando aos 90 anos Porque o padrão de vida da população Lá é muito Muito alto Então o aspecto de vida Indica isso aí Tá bom? Vamos ver agora A mortalidade infantil Luiz Felipe Arcângel Você está com o livro aí? Não está não Arcângel, não está com o livro Dos meninos Quem está com o livro? Dos meninos aí que estão na aula Quem está com o livro? Eu 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 Você vai ler ali a parte dos indicadores do Brasil Ok Taxa de mortalidade infantil Expressa o número de mortes de criança Com até um ano de idade Em determinados anos e locais É um indicador que reflete de maneira geral As condições de desenvolvimento socioeconômico O acesso aos recursos disponíveis Para a saúde materna E a qualidade desse recurso Para a população infantil Em 2016 Obrigado Não, tá bom Só até aí Obrigado Então a taxa de mortalidade infantil É outro indicador importante Junto com a expectativa de vida Que vai nos mostrar como anda As condições De acesso à saúde De recursos disponíveis à saúde E essa taxa de mortalidade infantil Ela é diferente da taxa de mortalidade E a taxa de mortalidade infantil E a taxa de mortalidade são coisas diferentes A taxa de mortalidade Leva em consideração A morte A partir de um ano em diante Já a taxa de mortalidade infantil Ela só É Abrange crianças Que morrem antes de completar um ano de vida O porquê antes de completar um ano de vida E não dois, não três Porque Até um ano de idade É o momento onde a criança Ela está O seu sistema imunológico Está em desenvolvimento Então se aquele país Aquele estado Apresenta problemas De Condições de saúde De recursos disponíveis à saúde Muitas crianças vão morrer Nessa faixa etária Então Esse indicador Ele nos mostra também Junto com a expectativa de vida Como está a situação da saúde Num determinado lugar No Brasil Em 2016 A taxa de mortalidade infantil Era de 13 por mil Né Não é por cento É por mil Por quê? Porque eles pegam um grupo De mil crianças Que nascem E vê quantas crianças vão morrer Naquele grupo Então De cada mil crianças Que nascem no Brasil 13 morrem Antes de completar Um ano de vida Pode até pensar Que é um número baixo Mas não é Se comparar A outros países no mundo Esse número É um pouco alto ainda Né Agora claro Como a Sarah leu no início O Brasil é muito grande E tem lugares Né Que É Totalmente diferente Um do outro Né A situação no sul do Brasil Não é a mesma Aqui do Nordeste Né Lá As condições de saúde É bem melhores Do que era aqui Então Mas quando se faz Um panorama Do Brasil Total Né É Nós temos essa taxa De mortalidade aí O que já foi pior Né Em 2000 Essa taxa Era de 30 por mil Né Era 30 crianças Que morriam Antes de completar Um ano De vida Alguma pergunta? E tem criança Que morre Não Se eu tô tendo Confusão Aí no chat Oi Como é? Tô tendo resenha Aí no chat Tem criança Que morre Quando nasce É Não Rodolfo Não é resenha Quer dizer Eu só pedi Pra fazer em silêncio Expliquei um negócio Sobre o que perguntaram Do Brasil Depois disso Começaram a falar Tipo Bagulha aleatória Eu no meu caso Eu só fui explicar Mesmo e foi isso E pedi pra fazer em silêncio Gente Vamos deixar Tá conversando No chat Eu vou ver Como é que se desativa Esse chat Que eu já precisei Mas não consegui ainda Vocês ficam tirando Atenção da aula E das pessoas também Né É Então né Como eu tava falando Esse Esses indicadores Eles são importantes Porque eles mostram Como está a saúde Em um determinado Lugar E teve uma pessoa Que foi perguntou Aí né Que tem crianças Que morrem Quando Nasce É verdade Né Às vezes a criança Ela pega uma infecção No No hospital E acaba morrendo Né Às vezes Nasce com algum problema De saúde E morre Então todas as crianças Que morrem Do período de nascimento Até um ano de idade Entra na taxa De mortalidade infantil Né E depois Se passar de um ano Já não é mais taxa De mortalidade infantil É taxa de mortalidade Bom Vamos ver os outros Indicadores Que tem a ver Agora com A educação Ó A educação Então vejam só Existem alguns indicadores Importantes Que tratam sobre a educação Tem A escolaridade Da população Certo Que é a média Dos anos De estudo Da população Quantos anos Em média A população Estuda Estuda Aqui no Brasil Essa média É de nove anos Apenas Então A maioria das pessoas Só conclui O ensino fundamental Um em dois Poucos Terminam o ensino médio E por muito menos Ainda Conclui Uma faculdade Taxa de analfabetismo É a taxa de pessoas Analfabetas Em um país ou região A porcentagem de pessoas Que não sabem Aqui no Brasil No caso É não saber ler Ou escrever Mas isso varia De país para país Cada país Tem o seu critério De taxa de Analfabetismo Aqui no Brasil Se você sabe Escrever seu nome Você já não é mais Um analfabeto Mas Quando a pessoa Sabe escrever o nome É chamado Semi-analfabeto O bagulho é assim É Tem a questão também De Quem é que está Compartilhando aí Alguma coisa Tem a questão também De Tem a questão também De Analfabeto funcional São as pessoas Que sabem apenas Escrever o nome Mas por exemplo Se você for para a França Na França Ele tem outros critérios Na França Você tem que saber Fazer uma redação Você quando tiver Sete anos Você tem que fazer Uma redação Sobre sua vida No mínimo De 15 linhas Então se a criança Ela não sabe Fazer uma redação De 15 linhas Sobre a vida dela Ela não é considerada Alfabetizada Então cada país Tem os seus critérios Para Ser analfabeto Ou não Aqui no Brasil Você escreveu o nome Já não é mais Considerado analfabeto E tem Porcentagem da população Que vive Abaixo da linha Da pobreza Que são aquelas pessoas Que vivem Com menos de 2 dólares Por dia Aí 2 dólares Dá o que? Dá mais ou menos 10 reais Você pode dizer Ah, mas eu não gasto 10 reais por dia Todo dia Você não gasta O que você comeu hoje No café da manhã No almoço E no jantar O que você consumiu De energia O que você consumiu De água Tudo O que você consumiu Na internet Será que Juntando tudo Não dá mais de 9 reais? Dá Então A linha da pobreza É isso É quando as pessoas Elas vivem Com menos de 2 dólares Por dia No caso aqui no Brasil Com menos de 9 reais Então Infelizmente Existem muitos brasileiros Que vivem nessa situação Não tem acesso A energia Não tem acesso A água A acesso à alimentação Correta A acesso à internet Então são pessoas Que vivem Tem a pobreza E ainda tem Abaixo dela Abaixo da linha da pobreza Tem a pobreza E ainda tem Abaixo da linha da pobreza Então são pessoas Que vivem Em situação Bastante precária Então esses são Educadores Sociais Que nos mostram Como é A sociedade Nessa característica Da sociedade De um país Então a gente vai ver agora Os indicadores Econômicos Que nos mostram A economia Então Então Não diz aí Na página 59 Certo Ana Beatria A Ana Beatria Tá sem o livro Né Ana? É Ana Luísa Azevedo Você tá com o livro? Tô Ô Anderson Pode ler aí Na Anderson Semana que vem Anderson Semana que vem Eu vou participar das aulas Sem o livro Porque Eu tô na vaga Que minha mãe fez Uma cirurgia no olho Aí ela não pode É Troca de poeira Aí eu só trouxe Três livros Que foi dessa semana Pensando que ela ia ficar Em São José Tá bom Lê aí Ana Luísa Azevedo Segundo parágrafo Da página 59 Tá É É É É É É É É É Segundo E o terceiro Tá Essa renda Costuma ser usada Pela Para medir o desenvolvimento Econômico dos países Quanto mais alta Melhor É o padrão de vida Da população O valor dessa renda Depende do produto Nacional Bruto De um país Que equivale A soma de toda A produção dele Interna e externa O produto Interno Bruto É apenas a soma Da produção Interna Ambos PNB E PIB São utilizados Para medir O desenvolvimento Econômico De um país Ou região E servem De base De cálculo Para a renda Per capita Per capita É per capita Viu gente Porque é em latim Essa palavra Significa por cabeça Aí quando vocês forem ler Novamente Leram per capita Tá bom Então vejam só O PIB Significa É a sigla Para produto Interno Bruto Certo Então como o próprio nome Já fala É a soma De todas A riqueza Produzida Dentro Do país Essa riqueza Produzida Com a venda De bens E serviços Pelas empresas Nacionais E estrangeiras Então Aí fazendo esse cálculo A gente tem o PIB Produto Interno Bruto Geralmente no jornal A gente escuta O PIB Do segundo semestre Do Brasil Foi de tantos bilhões De reais Ou O PIB Do mês de janeiro Foi o melhor Dos últimos dez anos Geralmente a gente escuta Isso nos jornais Então o PIB É a produção interna Tudo aquilo Que foi produzido Dentro do território Nacional Por empresas Nacionais E também por empresas Estrangeiras Certo Já o produto Nacional Bruto Ele é um pouco Mais abrangente Porque Ele Abrange A produção Interna Mas também O que é enviado Para o Brasil Por empresas brasileiras Que estão fora Então Também Ele abrange isso Mas ele não leva Em consideração O que é enviado De empresas Estrangeiras Que estão no Brasil Para fora Então O PNB Ele é mais Ele é mais completo Já o PIB Ele trata apenas Da produção interna Já o PNB É da produção interna Mas o que vem De fora De empresas brasileiras Que estão no exterior E mandam As suas riquezas Para as empresas Que estão aqui Estão aqui no Brasil Então Esses dois Indicadores Eles são os principais Para Indicar Como está A situação Econômica De um país Quanto mais alto Foram esses números Aqui Tanto do PIB Quanto do PNB Melhor é a situação Econômica De um país Alguma pergunta Sobre o PIB PNB Alguém tem? Ó Vamos lá aqui Vasconcelo Você está com o livro? Sim Leia aí Por favor O primeiro parágrafo A renda per capita Peraí A renda é 59 Sim A renda é 59 É nessa parte Que tem desigualdade No Brasil Não Você avalia a página 59 Primeiro parágrafo A renda per capita Tá, tá A renda per capita Refere-se ao valor Da renda nacional Por habitante Ela indica Quanto cada pessoa Do país Teria de renda Se o valor total Da população nacional Fosse distribuído Igualmente Entre todos os habitantes É um valor médio Por isso não pode ser Analisado isoladamente Obrigado Então vejam só Então outro indicador Importante É a renda per capita Como falei a vocês É a renda por cabeça A renda nacional É a mesma coisa que o PNB É a soma de todos os rendimentos Da população de um país Durante um ano Então para se calcular A renda per capita Pega o PNB Do país E divide pela População Fazendo isso A gente vai ter Um resultado Onde vai mostrar Qual é a renda per capita Que ela vai ser o que Como o Luiz leu Indica quanto Pessoa do país Teria de renda Se o valor total Da produção nacional Fosse distribuído Igualmente Entre todos os habitantes Só que A renda per capita Ela é apenas Uma média Ela não é Algo que Mostra a realidade De um De um lugar Porque ela é apenas Uma média Vejam aí A renda per capita Os maiores PIBs Do mundo E também A renda per capita Vocês terão a ideia Que nem sempre Os países Com os maiores PIBs Vão ter As maiores Rendas per capita Veja só aqui Qual é o maior PIB Do mundo De quem é Que país é esse aqui Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Mas qual é a maior renda per capita Luxemburgo Na Europa Depois Noruega Catar Suíça Emirados Árabes O que acontece Estados Unidos Ele tem uma população Muito grande Aí quando vai Distribuir O seu PNB Pela população Não dá Não dá um número Muito alto Em relação a esses aqui Da tabela da direita Já Luxemburgo Noruega São países Bem desenvolvidos Economicamente Que não tem Uma população Muito grande Então Quando vai Dividir o PNB Pela população Desses valores altos Aqui na Noruega A renda per capita Lá é de que 85 mil dólares Se fosse distribuir Igualmente O PNB Da Noruega Para todos os habitantes Dela Ficaria 85 mil dólares Para cada Habitante Só que Não é o que acontece Na realidade Algumas pessoas Tem uma renda Maior que essa Outras tem uma renda Menor Mas a média Seria isso aqui É como a gente Tira a média De vocês na escola A gente tira a média Do Rodolfo mesmo 2, 3, 4 Dá 9 Aí dividido por 3 Dá 3 De média Geralmente é assim A média do Rodolfo Então É desse jeito Também É a É o cálculo Do Do Da renda per capita Vê o PNB E divide pela população E ali se tem Uma média Não significa Que todo mundo Vai ter aquele valor Mas É É apenas Uma Uma média Para indicar Como seria Se a O PNB Fosse distribuído É Igualmente Para toda a população Vou ver se tem mais Alguma coisa aqui Por exemplo aqui No mundo A renda per capita Veja que a renda per capita Está aqui no Brasil Certo Está aqui no amarelo De 14.999 A 8.000 Né A renda per capita Hoje no Brasil Deve ser mais ou menos Uns 10.000 reais 11.000 reais Se fosse distribuído É Igualmente Né O que o Brasil produz Pela população Mas o Brasil É um dos países Que tem as piores Desigualdades sociais No mundo Então A gente sabe que Muitos Não ganham Esse valor aqui Né Enquanto Poucos Ganham Bem mais Que isso Alguma pergunta Muita gente Não 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 Eu vou interromper aqui O compartilhamento Vejam só Toda 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 atividade Vai lá e faz E devolve Né Pelo Google Salve de aula Mas o que está acontecendo Não estão sabendo entregar Eu acho que não Nessa etapa Que a gente já está aqui Eu acho que todo mundo Já sabe mandar atividade No Google Salve de aula Eu fiz algumas Eu vou fazer um levantamento Certo O Google Salve de aula Ele é bom Porque ele nos mostra As atividades Que cada aluno está devendo E no nosso Próximo encontro Eu vou ver Se mostro Para vocês Até para vocês Estarem em dia Com É A atividade Né gente Porque a gente Grava as aulas Faz as atividades Espero que vocês participem Né E É Importante Né É O aprendizado de vocês Certo A gente sabe que estão Num momento muito difícil Mas vocês não devem Relaxar não Não relaxem não Nos estudos não Porque senão vai ser pior Né Para vocês Vocês vão Ter mais dificuldades Né Quando a gente retornar Certo Vamos fazer uma tomada Na próxima aula A gente Eu vou botar uma atividade Ainda hoje Lá no Google Sala de aula Tá bom É Lá não tem atividade Ainda não Mas assim que eu Colocar a atividade Eu coloco no grupo É Que tem atividade Lá Oi Oi É porque Eu não tenho livro Aí eu tô fazendo De pouquinho em pouquinho Eu pego lá uma matéria E termino Depois eu pego outra E termino Entendeu? Então não tem livro Ou tá na escola? Não tenho ainda É porque Por que Porque esse negócio De coronavíde Aí o homem Não tem De comprar Não foi? Foi Mas o teu primo Não tá aí Perto não? O Baracho Não mora Perto não? Ele tá também Tá sem livro? Não Ele morre Maragogi Aí tu tá em Peroba, é? Não Só o Bento Não é muito Lento Tentava com a tua avó Vou só achar Uma caneta aqui Vem, gente Pra fazer Fazer a chamada De vocês Só um momento Viu? Não saio ainda não Vou começar Vou começar Pelo sétimo lá Tá bom? Ô Anderson Eu quero o senhor chamar Pode sair Ou é pra esperar Mais alguma coisa Espere Não sei que suja Alguma coisa É Não sei que suja